Música 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 Festivities Música And as we all know, in the month of August, from the first week Música o povo de Gamaxi também vai para as tradições e customs demandas, e depois de Ombauwa, como todos nós conhecemos como um Ombauwa, depois de Ombauwa, o primeiro tuesday é um harvest, e as nós chegamos ao seu caminho, o JNJTV está chegando ao seu caminho, e nós estamos começando com o povo de Kole, led by Nuno Aitekobran, o terceiro. Ele é o prefeito que fará a liberdade antes de todo o processo começar. Join us, as we lead you to this wonderful journey. But just before that, just we are aware, civilisation and modernisation, therefore, what the pictures that you are seeing is the front view of the building, and how they have bring change to the building. It is very, very, very interesting and beautiful when it comes to modernisation, and also tradition and custom demands. O que é o que é o que é? 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 que estão dentro da construção, que, de fato, os líderes da casa têm feito um grande trabalho. E aí E aí Eu quero que o que você vai Se me ataca Que bom e ato toa E aí Eu quero que a gente E aí Eu quero que a gente E aí E aí Eu quero que a gente Eu quero que a gente Então, como você está assistindo, você pode ver como há uma ordem em casa e as decorações. E isso diz que você tem entrado um casamento de casa e como você tem que se desenhar o canto e como ele está. E é tão interessante, tão bonito e eu estou tão feliz que eu come e assisti a Sancho. Eu gostaria de agradecer a todos os pais, quando se trata dos pais, como você tem que se desenhar o canto e como você tem que se desenhar o canto e como você tem que se desenhar o canto. Eu acho que você éendido a uma espécieira como você tem que se desenhar o canto e como você tem que se desenhar o canto. E a gente está chegando a todos os jogos, mas tem que convertirmos o outro. Então, eles estão ficando lá. Aí eles estão ficando ali, se elas ficando aqui, eles começam a tomar um com o outro, mas quando eles não estão ficando aqui, eles chegam lá. E eu falo, Aboyo. 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 Aboyo, saiba mais que não disse o que a gente acontece. Não tem muita coisa e outrosỏ $6,00 없어요 Não tem mais só não tão triste eles apenas que se derrida filha aqui itunha olha nem ztos não não tenthos sonhos pode passar em seu lugar não! Não. Tudo que ele vira então Vámona, Vámona e permanentemente Vámona, Vámona e Vámona Agora um embarqueço mais os irmãos adereitos Que nem a ver Nosse que também Quando quando até entre nós, entra no sol, quando entres nós anjamos, quando derrubou nós anos quando nós estamos de novo, Para nós, nós estamos de novo, nós nos fomos o nosso pai, nos fomos a lothantes, nos fomos a lothantes, Mas não está, O que você diz isso? Mas nós não podemos mais nos seus filhos. Nós não temos mais nós, ou seja, o que você diz? Não existe isso? É que você quer dizer, Vamos se fazer isso. Como você diz isso? Onde está a gente? O que é isso? Então eu vi aqui, os homens, nós temos um prazer. Temos um prazer. Quem vai seopecer, que fazemos isso nunca. Porque nós vamos lá prazer. Nós vamos lá prazer. Nós vamos lá prazer. Vamos lá. Todos os governos. Então vamos lá. Vamos lá. Isso é isso aí. Obrigado. 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 Os outros deities, o que significa que quando se trata de árvores, árvores, e outros termos, eles devem ser informados que eles estão começando a ir para a Fana Farm, onde os árvores terão lugar. Os árvores terão de árvores terão para a Fana Farm, eles também estão sendo quebrados. O caminho começou a ir para a Fana Farm. Quando se trata de essa jornada, Nae, Sakumo e o resto, a jornada é muito longa. Nae, 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 nae. Nae, 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 na Eu eu, eu que sou a mãe de um filho, de um filho com os homens e eles comem quando viram de um filho. Eu também sou uma espérito onde vem. Eu vou dizer que eles estão trabalhando e ficando mal, mas eles estão trabalhando. Eu estou falando da minha família, eles estão trabalhando com o homem. Então, nós estamos no Salagam Market, no Salagam Market, e você pode ver como narrow a rua se tornou. Nós estamos no Salagam Market, e é muito interessante para ver esses times. Nós estamos no Salagam Market, nós estamos no Salagam Market e nós estamos no Salagam Market. Acago, acago, acago! Acago, 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 ac 50 ou 100 anos atrás, não foi assim, o todo o lugar é full de flores, mas agora a modernização e a civilização a let a moving become very difficult, as you are witnessing in the video Amém. 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 Mas no nosso coração deixou muito feliz, e não conseguiu guiar o sono. O que é isso? 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 o bairro era de casa, o bairro era de construção e outros lugares. Eles ainda lembram as famílias, e mesmo quando eles se tornaram e se abriu, eles se abriu. Eles se abriu e se abriu. Eles não se abriu, porque eles se abriu e se abriu. Eles se abriu e se abriu e se abriu e se abriu. que as pessoas que estão aqui, elas estão em casa, mas elas estão aqui. Nós tínhamos um maravilhoso e interessante scenario em que um um deita um deita um deita um deita tradicional que quem vai entrar no lugar e você vai fazer o que você deveria fazer. Aquele dia que eu digo, que eu não vou para mim que a gente fez um estarei que a gente fez um estarei os estarei e que nós vamos nos desastres nos pedimos E aí DA THEY E aí 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 Aqui é o que eu estou falando, é simbólico, e o que eu estou falando, é simbólico, e o que eu estou falando, é simbólico. Eu estou falando, é simbólico, e simbólico. O que é isso? O que tem em planning? Não vai ter uma intervenção. Não vai ter uma intervenção. Começam! 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 Esta é uma jornada que foi começada em 17 centímetros, e até o final, ainda está indo. O que vocês estão dizendo hoje, ainda me lembram que o que vocês estão dizendo hoje ainda lembram que a tradição, é tradição. O que vocês estão dizendo hoje? 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 Finalmente, este é o lugar que os homens vão fazer. O que eles возвращaram. O que eles começaram lá. Quando eles começaram, eles Side Rua. Então, nós estamos esperando, e finalmente, e finalmente, nós chegamos para onde o abaste vai ter, e os homens que eles carrem, é também significado para o purpose, e eles estão fazendo o trabalho. Então, nós estamos esperando para eles, e nós estamos esperando, Acabou! A CIDADE NO BRASIL A kumã ni Isakashi aki atonu numuwe Yeshia. O bebê ane, wonya, wonchakpefano kin Yeshia yukum. O bebê ane. I do la lombライ eu chamando Ifres, I tira, gra嗎? Onume núimmung abainu abates. Él, a big, a big, a big… Então, o significado é que o que tem? Não é o que tem, ou não é o que tem? Não é o que tem o que é 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 o que é? Eu não vou dizer que sim! Você não sabe se apoiar a vontade de acontecer! No entanto, em que o que é a carraça, It shows that there is happiness in the story. Agora, you have to sing the songs and the songs that I've come to you. And that song is coming to you and I'm going to come to you. How do you add now? How do you add now? Na'na? Na'na? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL